Pelo nono ano consecutivo, Vimeoso recebeu o Encontro de Bandas. Este ano com bandas de Tordesilhas, Chaves e Vila Arandelo, bem como a Banda Filarmónica da Associação Humanitária dos Bombeiros de Vimeoso. De facto, é nono ano consecutivo que estamos a organizar este Encontro de Bandas. É importante porque nós temos uma banda excelente, da Banda Filarmónica dos Bombeiros de Vimeoso, e o intercâmbio que se pode proporcionar com outras bandas filarmónicas. Este ano tivemos aqui Chaves e Vila Arandelo e também a Banda de Tordesilhas, espanhola. É extremamente importante este intercâmbio e mais importante porque o público de Vimeoso, tradicionalmente, é um público que gosta desta música ligada às bandas filarmónicas e, portanto, proporcionar-lhes também esta noite tão agradável como foi hoje com estas quatro bandas, também uma forma deste fim de semana, do Dia de Portugal, das comunidades, também poder aqui confraternizar com este belo espetáculo que as bandas nos proporcionaram. O Pabilhão Multiusos que se enche para ver estas bandas? Sempre. De facto, como eu lhe digo, é uma tradição, a nossa banda. Há um carinho muito especial e uma proximidade muito grande com a banda de Vimeoso, com a qual todos nos identificamos, todo o Conselho se identifica e, portanto, sempre que há esta oportunidade da nossa banda e outras bandas que vêm também juntar-se à nossa para proporcionar este espetáculo, o público facilmente adere, porque é, de facto, um dos gostos, se quisermos, que a nossa população tem. No Pabilhão Multiusos também está patente a Feira do Livro, numa forma de complementar o hábito da leitura com a música. Nós queremos sempre associar o encontro de bandas, porque estamos neste fim de semana do 10 de junho, o Dia de Portugal e das comunidades, também com a Feira do Livro. E, portanto, é uma forma de trazer gente à feira, trazer gente às bandas e associando estes dois momentos culturais, por um lado a música e por outro lado a leitura, à literatura, poder conciliá-los e, desta forma, as pessoas poderem desfrutar deles paralelamente. Hoje tivemos o Pabilhão aqui praticamente cheio, as pessoas iam vendo os livros, iam comprando, iam ouvindo a música ou ouviam a música e depois vinham comprar os livros. E é nesta simbiose cultural que as coisas decorreram e estão a decorrer. O município de Vimeoso vai continuar a apostar na cultura e em formas de elevar a mais pessoas de várias idades. E aí E aí E aí E aí E aí